Olá pessoal, nós vamos realizar agora o sorteio dos cartões bíblicos de oração. Como eu falei para vocês, o nosso 31º vídeo de oração, que era o vídeo de gratidão, que eu queria agradecer a vocês pelos comentários, pela participação, por estar comigo naqueles vídeos. Então, eu anotei aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o site que eu estou usando, é o sorteiospt.com. É um site de terceiros, eu coloquei aqui na internet, ele faz sorteios por nomes. E eu coloquei aqui embaixo, para vocês verem, vai ficar um pouquinho tremido, mas... O nome de todos vocês que comentaram nos vídeos. Foram 21 pessoas que interagiram durante os nossos 31 dias. Então, tem o nome de vocês aqui, ó. Carlete Cassiana, Débora Iane, Lidy Alves, Clésia Schweniger, Renata Souza, Kátia Artesanato, Carlos Hamilton, Elisabeth Barbosa, Priscila Matos, o Pastor Luiz do Canal Vida Abundante, Alexandre de Jesus, Thaís Oliveira, Giovana Soares, Natália Amaro, Vanessa Rodrigues, Delícias da Gabi, Celeste Camacho, Lucimara Lima, Osana Oliveira, Tereza Domingues e Veronice Vidal. Aqui a gente coloca o número de pessoas que a gente quer que sorteie, eu vou sortear uma pessoa. E aqui do lado, vamos ver se eu consigo virar para vocês verem. Aqui tem apertar, sortear. Eu vou apertar e vai aparecer aqui quem ganhou. Então, eu vou virar vocês para cá para a gente ver junto quem vai ganhar, tá bom? Eu acho que assim vai dar para ver legal. Vamos ver, vou apertar, sortear e... Foi! A vencedora foi Lidia Alves. Então, eu vou estar publicando esse sorteio agora na nossa página no Facebook. E a Lidia vai entrar em contato e a gente vai estar presenteando ela. Obrigado, cada um de vocês que comentou no vídeo, que fez a campanha. Eu espero sinceramente que você continue orando pelo seu casamento. Porque Deus tem sempre o melhor para mim e para você. Beijo, tchau!